Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje do Liatode em novembro eu vim trazer pra vocês os meus favoritos do mês de outubro e eu separei esses favoritos em três categorias que foram os meus favoritos de usar de ouvir e de assistir vai ser um vídeo de favoritos meio diferente porque normalmente eu só mostrava as coisas de maquiagem, produtos de beleza que eu tinha gostado de usar naquele mês mas dessa vez eu trouxe mais coisas pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. A primeira categoria que eu vou mostrar é a dos meus favoritos de usar e o primeiro produto que eu tenho é esse aqui que é o Pinga da Lola Cosmetics ele é um óleo muito cheiroso eu comprei na Feira da Beleza que teve recentemente aqui. Esse meu aqui é de patauá e moringa e na embalagem tem dizendo que é um óleo pré e pós shampoo. Eu coloco um pouco na mão e espalho do meio do cabelo pro final, deixo agir um tempinho depois eu tomo meu banho normalmente e às vezes depois que eu saio do banho eu ainda passo um pouquinho de óleo nas pontas pra ele ficar mais ajeitadinho. Eu tenho amado principalmente por causa do cheiro que ele deixa no cabelo já tinha ouvido falar muito bem desse produto e eu estou amando o segundo produto favorito desse mês é esse batom aqui da Bruna Tavares é o Mariana e ele nem é tão novidade assim, eu tenho desde o ano passado, mas eu tenho usado bastante essa cor, eu acho super elegante e chique e eu só não estou usando ele hoje porque eu já gravei alguns outros vídeos desse mês e vocês vão me ver bastante usando esse batom porque ele realmente é muito bonito, estou muito viciada e o cheirinho dele é muito bom se vocês ainda não conhecem os batons da Bruna, recomendo demais porque a qualidade é impecável terceiro produtinho de beleza que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa colossal Spider Effect essa daqui também não é tão novinha assim não, comprei no meu intercâmbio lá pra fevereiro, nós já estamos em outubro e desde fevereiro ela é a minha máscara favorita porque ela deixa um efeito muito maravilhoso nos cílios eu já gostava bastante da Colossal e de todas as outras máscaras da Maybelline mas essa daqui que é a Spider Effect realmente se superou eu não sei se vocês vão conseguir ver mas o aplicador dela é bem diferentão às vezes ela empelota um pouco mas eu só venho com outra máscara ou outro aplicador e aí corrijo mas eu tô viciada nessa bichinha aqui inclusive foi a única que eu comprei e vou sofrer quando acabar o último produto que eu separei das coisas de usar não é de beleza mas é maravilhoso olha essa bolsa que coisa linda quem me segue no Instagram já deve ter percebido que eu tô numa vibe preto, branco e candy color então eu tenho usado bastante essa bolsa pra dar um toque de cor nos meus looks preto e branco e eu tenho amado porque ela é pequenininha mas ao mesmo tempo ela cabe tudo que eu preciso ela é super bem dividida e cara, olha essa cor sério não tem como não amar essa bichinha é muito linda essa bolsa é da City Shoes e na hora que eu bati o olho nela eu sabia que ela pertencia a mim e que bom que eu comprei porque eu tô usando bastante mesmo a próxima categoria é dos favoritos de assistir e nessa categoria tem a segunda temporada de Stranger Things que eu já assisti inteira eu não consegui parar eu comecei e terminei no mesmo dia fiz uma maratona incrível e sério se você ainda não assistiu por favor vá assistir Stranger Things se você ainda não assistiu a primeira temporada faça logo uma maratona em meio da primeira com a segunda eu tenho certeza que você não vai se arrepender foi o grande destaque desse mês mas eu tenho outro favorito também que foi Mindhunter Mindhunter eu ainda não terminei tô no sétimo episódio de 10 todo mundo tá falando nessa série porque é boa é muito boa mesmo e tô recomendo aí se você ainda não assistiu e a última categoria dos favoritos de ouvir o primeiro favorito é o soundtrack de Dear Evan Hansen pra quem não conhece é um musical da Broadway que tem músicas muito lindas se você nunca ouviu falar recomendo que você vá lá no Spotify e escute uma que eu tô bem viciada agora que chama For Forever o segundo favorito foi um single que as Gardner Sissas lançaram pra quem não conhece elas fazem vários covers maravilhosos no YouTube e agora elas estão lançando alguns singles de música original e aí eu tô muito viciada nessa música que se chama You and I Can todos os dias eu ouço várias vezes e eu tenho amado demais e o terceiro favorito de ouvir é uma playlist minha muito nostálgica que eu já criei faz um tempo e eu tinha parado de ouvir mas ultimamente tem me dado muita vontade de escutar essas músicas de novo então tem Chris Brown Neo Rihanna Beyoncé é um compilado de umas 70 músicas e eu tô muito viciada nessa playlist e é engraçado porque por as músicas já serem mais velhas mais antigas elas despertam sentimentos que eu sentia coisas que eu vivi na época que elas lançaram né que elas eram novidade então nesse mês de outubro eu tava nesse clima de nostalgia talvez porque agora em novembro seja meu aniversário não sei se tem conexão mas enfim eu passei boa parte do mês ouvindo essa minha playlist e se alguém quiser seguir eu vou deixar o link aqui embaixo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse formato de favoritos dividindo em categorias e não mostrando só produtos de beleza se vocês gostaram cliquem em gostei pra mim não esquece de se inscrever no canal porque começou a lista de novembro e esse mês esse belo rostinho vai ficar aqui acompanhando você todos os dias então se inscreve aí ativa as notificações pro YouTube não te deixar perder nenhum vídeo porque olha esse mês tá massa viu e me conta aqui embaixo o que é que você mais gostou de usar de assistir e de ouvir nesse mês de outubro um beijo e até amanhã tchau 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 tchau